Bem-vindo ao podcast do Tei Inside Talk. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Santos, que é especialista em ciência de dados pelo ITA e líder em ciência de dados no Brasil da H2O AI. Você pode, por favor, compartilhar com a gente sua história profissional? Como é que você se especializou na área de ciência de dados, Luiz? Primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. E pela oportunidade de falar com tantos dos seus ouvintes. Eu comecei na área de ciência de dados até quando... Ela nem tinha esse nome ainda. Eu comecei a estagiar no mercado financeiro e é um mercado que, por definição, ele já é inundado por dados. Então eu comecei a trabalhar com coisas da parte mais analítica, procurando criar indicadores, dashboards, coisas assim. E isso foi meio que evoluindo naturalmente até que chegou o grande hype aí nesses últimos, acho que, quatro, cinco anos, quando essa profissão virou algo que hoje, sei lá, as pessoas na faculdade já estão falando disso, e estão já querendo sair, entre aspas, formados em ciência de dados. Então eu passei por, como eu já disse, mercado financeiro, por grandes bancos, depois organizações focadas em dados para mercado financeiro. E aí foi para fundos de previdência. E agora estou na H2O, mas aí é tentando aplicar inteligência artificial em todas as indústrias, não só no mercado financeiro. A H2O foi criada em 2012, no Vale do Silício, tendo começado agora no Brasil, em 2020. Você pode contar um pouco da trajetória dessa empresa? O que a levou a investir aqui no Brasil? Maravilha. A trajetória da empresa é bem interessante. Ela é uma startup do Vale do Silício ali. E ela começou em 2012 com código aberto, com produtos de código aberto. E é isso que, por hoje, na comunidade de ciência de dados, ela é bem reconhecida. Então você tem ali uma biblioteca muito utilizada pelos profissionais de ciência de dados. E por isso, meio que começou uma estratégia ali, vamos dizer, de boca a boca. A pessoa já utiliza a biblioteca, ela sabe agora que tem algo enterprise, putz, minha empresa tem que ter isso. E essa foi basicamente a trajetória. A trajetória foi ter esse produto open source, chegar numa empresa grande que utiliza isso e começar a construir coisas em conjunto. Então foi assim. Hoje a gente tem grandes clientes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas o que começou muito lá foi com AT&T, com Capital One, com grandes empresas do setor de telecomunicações e do setor financeiro em geral, que já utilizavam as soluções e começaram a desenvolver coisas em conjunto. E aqui no Brasil, a gente começou ali em 2020, logo depois aconteceu a pandemia e tudo teve que ser feito de uma maneira remota, mas eu acho que o que principalmente levou a empresa a investir no Brasil foi ver que aqui tinha muita gente capacitada e que as empresas estavam com muita vontade de investir nisso. Então, é claro que, de modo geral, eu acho que o mercado brasileiro tem um lag um pouquinho ali com o mercado americano e principalmente com o mercado do Vale do Silício, mas nós somos early adopters, excetuando isso. Então, você tem grandes empresas brasileiras dando passos largos na construção da sua estratégia de inteligência artificial. e eu acho que a H2O acabou vendo um terreno muito fértil para aplicar isso aqui e hoje a gente tem grandes clientes trabalhando conosco nas mais diversas áreas. Então, eu consigo falar de cases aqui que vão desde experiências customizadas para cliente até casos clínicos, até um monte de coisas. Então, tem sido um período muito legal de muita troca com esses nossos clientes e parceiros. Você falou, inclusive, que a empresa tem vários segmentos de mercado. Ela cresceu muito nesses últimos anos e hoje ela atua praticamente em todos os continentes e em todas as áreas de mercado. Na sua opinião, quais os mercados que você avalia que a inteligência artificial está obtendo maior sucesso na sua adesão? Essa é uma ótima pergunta porque ela acaba sendo muito ampla. Acho que aplicar a inteligência artificial e ter soluções de inteligência artificial na empresa, em determinados casos de uso, setores, é algo que vai depender de fatores muitas vezes que não tem nada a ver com o setor, mas tem a ver com estratégia. É uma questão bem complexa de ser lidada. Então, isso começa ali na organização dos dados e você ter uma cultura orientada a dados. E o nosso... Acho que a nossa estratégia, até aqui no Brasil mesmo, ela tem sido muito positiva em mostrar para os nossos clientes cases do que funcionou lá fora e trazer isso para cá e tentar replicar com eles. Então, a gente tem uma... É uma frase que eu sempre gosto de repetir que o nosso produto não é como você comprar a caixinha do software, você instala e se vira. Não, tem muito dessa jornada em conjunto. A gente entra mesmo no caso de uso com o cliente e desenvolve conjuntamente. Mas aí, sim, responder de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, a sua pergunta, acho que os setores que mais se beneficiam diretamente, que eles vão ver resultado diretamente, não vão acabar sendo o setor financeiro, porque é algo que, por definição, você está inundado em dados, setores que têm esse tipo de característica, seguros também, coisas assim. Só que também, nesses casos, a barra está bem mais alta. Então, quando a gente vai para outros setores que não são tão digitalizados, vamos dizer, transportes, eu tenho uma empresa de frete por caminhões, eu tenho alguns casos de uso que você, a princípio, não pensa. Você está falando de supply chain, você está falando de casos clínicos, coisas assim. A barra, nesses casos, está mais embaixo, porque justamente essa barreira de entrada parece ser muito alta, mas a gente está aqui justamente para ajudar nisso. Então, quando a gente fala do mercado de utilities, por exemplo, então, eletricidade, gás, a gente tem tido resultados muito legais com clientes, inclusive, aqui no Brasil, que colocaram a estratégia de dados como uma prioridade para a empresa. E é isso que faz toda a diferença. Não é você ter 200 cientistas de dados no time, mas não saber lidar com isso, não ter as fontes de dados. Não, é você ter uma estratégia correta e você conseguir direcionar os recursos da empresa e mudar a cultura da empresa para que ela passe a, cada vez mais, utilizar decisões baseadas em dados ali dentro. A H2O desenvolveu um conceito de inteligência artificial na nuvem. O H2O, inteligência artificial para a cloud, H2O e a cloud. Como é que é esse modelo de negócio? Como é que é essa solução? Maravilha. A nossa trajetória, vamos dizer assim, ela começou, como eu já disse antes ali, pelo produto open source. Posteriormente, a gente desenvolveu um produto já de código fechado que era muito focado em Auto-EBL, Machine Learning Automatizado. Então, a ideia aqui é que o cientista de dados, ele possa, o cientista de dados e a pessoa que está começando nessa área também, tenha muitas técnicas de autismo nível sendo realizadas automaticamente nos problemas e nos dados desses indivíduos. Então, a gente tem ali técnicas que são desenvolvidas pelos nossos Kaggle Grandmasters, que são cientistas de dados no topo dos rankings de melhores cientistas de dados do mundo. E o nosso software vai testar isso automaticamente e vai te entregar o melhor modelo no fim. Depois disso, a gente percebeu que a gente precisa ver também o processo inteiro, do início ao fim. E a H2O AI Cloud, ela é a solução que se encaixa ela traz esse outro produto que eu estava falando, de Machine Learning Automatizado, que é o Driverless AI, e uma série de outros produtos para formar uma plataforma que funciona para o cientista de dados, funciona para o cientista de dados júnior, para o analista de dados que está se especializando na coisa ali, mas funciona também para o analista de negócio, funciona para o desenvolvedor de aplicativos, funciona para muita gente dentro de uma empresa. Então, com a H2O AI Cloud, a ideia principal é que você traga os seus dados, construa os modelos rapidamente, e aí, novamente, com o Driverless, a gente consegue encurtar o processo de criação de modelos ali, que pode demorar meses dentro de uma empresa para dias ou até horas. Então, a gente vai fazer uma boa parte do trabalho maçante, que às vezes o cientista de dados tem que fazer, que é de tentativa e erro, etc. A gente vai fazer isso muito rapidamente e, posteriormente, a gente vai conseguir colocar esse modelo criado em produção muito rapidamente, que isso também é outra grande dor das empresas. Antes, eu estava falando ali do mercado financeiro, que é um local onde, geralmente, você tem um grande avanço em ciência de dados, mas que muitas dessas empresas grandes vêm é a dificuldade em colocar os modelos em produção. Porque você desenvolveu algo que é muito complexo ou algo que vão existir restrições regulatórias para utilizar, ou até porque o volume de transações por segundo de um grande banco, por exemplo, é algo absurdo. Então, você precisa ter uma infraestrutura que vai dar conta disso e que vai ser robusta o suficiente. Então, as empresas acabam tendo muita dificuldade nesse momento de colocar o modelo em produção e, depois, monitorar esse modelo e ver as métricas desse modelo, entender se ele está funcionando corretamente, se os meus clientes estão recebendo a melhor experiência com um todo através de um ou de vários modelos. e a nossa plataforma ela faz todos esses pontos que eu falei aqui também automaticamente. Então, você termina de construir o modelo, coloca ele em produção e, automaticamente, você já tem monitoramento, você já tem a verificação da robustez dos resultados, você já tem escalonamento de infraestrutura, se for necessário, se você está recebendo muitas requisições ao mesmo tempo. E, até esse ponto aqui, a gente acha que está falando muito com o pessoal técnico. Estou falando de criar modelo, de colocar ele em produção, aí eu vou gerar uma API que outra aplicação vai consumir, etc. Aqui está meio só na cara do pessoal mais técnico. Só que, na mesma plataforma, esse pessoal técnico pode criar aplicações que são criadas com uma biblioteca de código aberto, também nossa, chamada H2O Wave. E essas aplicações, elas podem ser criadas muito rapidamente e elas vão ser a maneira com que usuários de negócio, a pessoa que tem ali um trabalho muito específico, ela não precisa saber o que é AUC, curva ROC, o que é um modelo, o que é uma API. Ela tem que fazer o melhor para o caso de uso dela. Então, as áreas técnicas vão conseguir construir isso de uma maneira robusta para que esse analista lá na ponta, ele possa utilizar inteligente artificial, às vezes sem saber que ele está utilizando inteligente artificial. Ele possa passar agora a utilizar os modelos como um apoio para ele, para tomada de decisão, um apoio para chegar nos melhores resultados. Então, acho que dessa maneira aqui a gente consegue falar ali com a área técnica, a área de negócio e fazer com que as duas tenham um bate-bola ali muito produtivo. Então, você vai ver resultado muito rápido em toda essa cadeia. Você falou no Wave, né? A empresa também lançou recentemente justamente duas ferramentas, uma de deep learning e outra de desenvolvimento, né? Uma que é a HydrogenTorch e é o H2O Wave, né? Você poderia explicar melhor as características desses lançamentos? Maravilha. O Wave, ele é justamente esse framework de desenvolvimento, né? Então, você consegue criar aplicações web complexas em Python ou R. E por que isso é importante, tá? Porque o cientista de dados, que é a pessoa que está ali trabalhando com as informações, construindo modelos, construindo visualizações e tudo mais, é uma pessoa que sabe programar um pouco, mas não é esperado que essa pessoa seja o best supremo da programação, né? E também não é esperado que essa pessoa saiba programação para a web. Ela não sabe o que é back-end, front-end, ela não é esperado que ela mexa com isso, né? Então, como a nossa plataforma aí, com o H2O Wave, essa pessoa pode utilizar as mesmas ferramentas que ela já conhece, né? São linguagens de programação que são muito utilizadas para a ciência de dados e, com isso que ela já conhece, construir uma aplicação que ela vai colocar em produção em segundos, vai ser só arrastar e soltar, literalmente, na nossa plataforma e essa aplicação vai ser gerenciada automaticamente pela nossa plataforma e disponibilizada para todos os usuários da empresa ou para times específicos. Então, vamos dizer que você está no mercado financeiro, eu vou criar aplicações ali para a área de risco de crédito, para a área de RH, talvez, vou criar aplicações para as áreas de TI e os cientistas de dados parceiros dessas áreas vão estar criando isso e enriquecendo o workflow dessas áreas muito rapidamente, tá? E aí, e bem que, quando a gente fala disso, tem uma ideia de que é algo meio, vamos dizer assim, só serve para fazer protótipo, não é para algo robusto, para algo em produção, mas, na verdade, tanto é para a produção que a gente está utilizando para desenvolver novos produtos, que é o caso do Hydrogen Torch. Então, o Hydrogen Torch, ele foi construído com Wave, ele foi construído em Python e é um produto que é a evolução da nossa oferta que a gente tinha de AutoML. O AutoML que a gente tinha antes com o Driverless AI era muito focado em bases tabulares, né? Então, você tem ali as suas informações numéricas, né? Eu tenho coluninhas ali numéricas, categóricas, textuais e eu quero prever um valor. Então, vamos dizer que eu quero prever a minha venda futura. Então, eu tenho ali o meu target, eu vou conseguir, eu vou criar um modelo para prever isso. Ok. Agora, quando você vai para casos de uso de texto, imagem, vídeo, áudio, você tem um dado, né? Que a gente chama de não estruturado. E hoje, se faz isso basicamente com deep learning, com aprendizado profundo, com redes neurais profundas. O que a gente construiu é uma plataforma para que você consiga criar o seu experimento de aprendizado ou não supervisionado. E aí, eu vou entrar em alguns exemplos aqui, que são bem legais daqui a pouco. Mas, em poucos flicks, você configura tudo, roda o experimento e já tem ele pronto para a produção. Então, a gente já vai utilizar muito do nosso conhecimento. E aí, quando eu digo nosso, né? Eu estou falando dos nossos cientistas de dados aqui, da H2O, que, como eu falei, já estão no topo do ranking do Kaggle, por exemplo. a gente vai utilizar as técnicas que eles utilizam para ganhar competições por aí, de uma maneira automatizada dentro do raio do Gintorch. E aí, voltando um pouquinho, quais são os casos de uso, os problemas que a gente pode resolver ali, né? A gente tem, sei lá, em imagem, eu quero reconhecer um objeto na imagem. Eu quero dizer que, não sei, isso aqui é um grampeador. Então, se eu tenho um grampeador, eu posso entregar a imagem no meu dataset e colocar uma caixa em volta. E aí, eu vou identificar o que é grampeador. Mas, eu posso também, sei lá, querer contar quantos grampeadores eu tenho na imagem. Seria um caso de regressão. Ou seja, eu estou com uma gama de problemas mais ampla ali, né? E dentro do HydrogenTorch, a gente tem umas espécies de templates. Que você pode simplesmente colocar os seus dados naquele template e criar um modelo de machine learning muito rapidamente. Isso serve também para texto. No caso, no texto você pode, você tem problemas, por exemplo, que eu tenho, sei lá, um texto de cinco parágrafos e eu quero resumir ele para duas frases. Eu vou criar uma rede neural para fazer isso. Que, inclusive, vai funcionar em português. Eu posso criar redes neurais pré-treinadas, eu posso utilizar redes neurais pré-treinadas para especializar elas para o meu problema específico. Eu posso também, talvez, sei lá, ter um texto muito longo e eu quero achar a resposta a uma pergunta que está dentro daquele texto. Parece meio ficção científica, né? Mas a gente já faz isso. Você pode simplesmente escrever a pergunta, dar o contexto e ele acha o local onde está a resposta àquela pergunta. Você pode também fazer os casos clássicos de classificação, regressão, identificar, por exemplo, se a partir das últimas mensagens que o seu cliente te mandou, se ele está feliz ou triste com a experiência que ele está recebendo e utilizar isso mais adiante em outros modelos. Então, eu quero prever se o meu cliente vai deixar a minha base, se ele vai me deixar por outra empresa. tudo bem, eu vou criar uma série de modelos que vão conversar em conjunto, vou criar todos eles muito rapidamente e conseguir ter resultados muito rapidamente também. H2O tem uma iniciativa interessante que ela envolve cerca de 250 mil cientistas de dados para promover uma criação de uma cultura de dados, envolvendo toda a comunidade, clientes, empreendedores. Você pode explicar melhor como é que é essa iniciativa de vocês? Isso é muito legal que por nós termos começado na comunidade de código aberto, você tem muitas pessoas utilizando, muita gente que aprendeu data science utilizando as ferramentas da H2O. Então, esses 250 mil cientistas de dados são os números que a gente sabe de pessoas que utilizam a nossa biblioteca, que fazem downloads regulares, da nossa biblioteca e tem utilizado dentro de empresas para projetos pessoais e em artigos. A gente também tem uma proximidade muito grande do meio acadêmico. Na H2O, por exemplo, a gente tem vários grandes pesquisadores de inteligência artificial sendo parte do nosso board ou, inclusive, trabalhando dentro da empresa. então, você acaba criando uma comunidade, a gente gosta de chamar aqui, a comunidade de makers, de fazedores. E essa é meio que a cultura da empresa, todo mundo arregaçar as mangas e fazer as coisas. E isso serve tanto para a gente dentro da empresa, mas para fora também, porque a gente entrega as ferramentas para vocês construírem coisas legais. de vez em quando aparece um post de uma pessoa que fez algo muito bacana com uma solução nossa que aplicou isso para problemas sociais, para problemas relacionados com a natureza. Então, tem muita coisa legal saindo daqui. A H2O também tem um compromisso com a inteligência artificial responsável. Ela faz parte até da iniciativa do AI for Good. Como é que funciona de forma prática isso? Como é que se evita distorções na aplicação de inteligência artificial? Como é que é usar a inteligência artificial de forma responsável? Exato. O AI for Good é um guarda-chuva, uma marca que a gente está para uma série de iniciativas dentro da empresa que vão desde por exemplo, a coisa de três ou quatro meses atrás, a gente lançou um desafio para que as pessoas utilizassem. A gente forneceu a imagem de satélite e queria que as pessoas identificassem regiões onde iriam ocorrer queimadas, queimadas naturais. E a gente fez esse desafio, várias pessoas participaram, construíram aplicações e agora a gente está trabalhando com pesquisadores da área, principalmente ali na Austrália, que tem um grande problema com queimadas naturais e está trabalhando com pesquisadores e com o pessoal de combate a esse tipo de incêndios para poder prever essas queimadas antes delas ocorrerem e aplicar isso. E a gente tem várias iniciativas similares também no setor de saúde, tem feito coisas junto com a ONU, até com o Congresso americano, a gente tem ajudado também a desenvolver legislação sobre o tema, então tem muita coisa legal. E aí, dando o passo além, a gente tem que parar para pensar em ir para o bem, não só em criar soluções para o bem, contra, sei lá, mudanças climáticas e tudo mais, mas até as nossas soluções que são para melhorar a experiência dos meus clientes ou para detectar fraude, coisas assim dentro das empresas, também pensar em evitar vieses. A gente tem que pensar tanto da origem dos dados em garantir que a coleta dos dados foi feita de uma maneira sem desrespeitar o indivíduo, sem utilizar informações protegidas, etc., e depois que os algoritmos não sejam usados para tomar decisões que eticamente são erradas. Então, pegar, por exemplo, questões de gênero do indivíduo ou status de casamento e não dar, por exemplo, um empréstimo para a pessoa baseada nisso. Então, uma das coisas legais que a gente tem dentro da nossa plataforma é toda uma suite de interpretabilidade já feita de maneira automática ali dentro. Então, você, e assim, eu já vi em muitos locais que a questão de interpretabilidade é um afterthought, algo que vem depois, é uma preocupação que vem só muito tempo depois. A preocupação inicial para a área de inteligência artificial é colocar modelo em produção. Eu quero resolver meu problema rápido e é isso. E aí, se der tempo, eu vou pensar na interpretabilidade. A gente não. A gente dá isso de maneira automática e já te avisa se está entendendo que tem algo estranho ali e se tem correlações escúrias, vamos dizer assim. Então, acho que também acaba fazendo isso ser algo algo constante e algo repetitivo e constante na vida do cientista de dados. Então, você sempre está vendo ali a parte da interpretabilidade. Então, esse indivíduo nunca vai pensar agora que, ah, não, não preciso fazer. Não. Usando a nossa plataforma ou não, isso vai ser uma preocupação para esse indivíduo. E acho que isso tem um impacto muito interessante. interessante. E é claro, hoje, essa área é muito ampla e está sendo aplicada em casos de uso cada vez mais distintos. Então, você tem que ser responsável na aplicação disso. Eu não posso, eu vou, eu estou muitas vezes trabalhando com, lá na ponta são vidas humanas. Desde que eu não dê um empréstimo de 100 reais para um indivíduo, pode ser algo muito impactante para aquele indivíduo. Ou casos de uso de saúde, cara, isso é um negócio que você tem que parar muito e sentar muito. Então, a gente quer dar ferramentas que você consiga ter agilidade para a construção de modelos, mas você também tenha uma, você tenha uma velocidade de interação muito rápida e com isso você tenha mais tempo para parar para ter uma reflexão sobre essas questões éticas envolvidas na criação e na utilização de inteligência artificial. Com isso, para terminar, nós temos um projeto de regulamentação de inteligência artificial em discussão no Congresso Nacional. Inclusive, até o Insight vai fazer no final de julho um fórum de inteligência artificial e um dos temas que a gente vai discutir é isso. Você é favorável à regulamentação? Que pontos você considera importantes que devem ser regulamentados, se você considera isso importante. Hoje se fala em governança de algoritmo, por exemplo, quando nem temos ainda a governança de inteligência artificial. Não se faz risco de sermos ultrapassados pela evolução da tecnologia nesse setor? Essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta que acaba sendo cada vez mais necessária. Eu acredito que deve existir algum tipo de regulação e só que esse tipo de regulação não pode ser algo que estrangule o setor tecnológico e principalmente no Brasil onde a gente está sempre um pouquinho atrás. Então, tem que ser algo que a gente consiga inovar aqui dentro e criar oportunidades para inovar. E eu acho que um ponto muito relevante muito favorável acho que um ponto muito relevante que a gente deve ter em qualquer regulamentação nesse sentido é justamente a questão da explicabilidade. Então, é que todo modelo em produção ele tenha toda uma suite de técnicas de interpretabilidade sendo aplicadas a ele por default que os decisores em colocar um modelo em produção em colocar uma solução de inteligência artificial disponível para uso geral eles tenham ciência do que está sendo feito e que eles sejam corresponsáveis ali pelo não pelas decisões tomadas mas pelas análises que eles estão vendo sendo realizadas e que e aí a gente tem a questão toda de LGBT aí também mas que o indivíduo ele possa entender o porquê de uma decisão é claro a gente não está falando aqui de abrir algoritmos e coisas assim mas que alguma visibilidade no processo decisório dos do no processo decisório tomado pelas empresas e pelos algoritmos exista para que a gente não para que não seja uma caixa preta no final das contas e hoje acho que a boa notícia em relação a tudo isso é que hoje a gente já tem tecnologia para fazer isso então a área de interpretabilidade ela vem ficando cada vez maior a H2O inclusive tem vários bons pesquisadores do tema trabalhando aqui a gente tem se não engano dois livros publicados sobre o tema então é claro a área vai evoluindo vão chegando técnicas novas mas isso não significa que as técnicas de interpretabilidade ficam lá atrás elas também vão evoluindo e você ter essa responsabilidade em aplicar essas técnicas eu acho que é um primeiro passo muito positivo bom Luiz eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast do Ten Inside Talk e esperamos vê-los nos próximos episódios muito obrigado mais uma vez pela participação muito obrigado Claudinei espero que tenham gostado desse papo eu gostei muito e espero continuar vendo o podcast aqui e os próximos episódios e os próximos